Falar em energia solar fotovoltaica é falar também em sustentabilidade. Países como Estados Unidos, Alemanha, China, Itália, Japão e Espanha já estão usando o potencial do sol em grande escala. No Brasil, os investimentos em energia solar estão crescendo e tem tudo para dar muito certo. Afinal, por aqui temos dias ensolarados quase o ano inteiro. A maior usina de energia solar fotovoltaica da América Latina encontra-se no Brasil. O Complexo Ituverava, ou Projeto Ituverava, foi construído na cidade de Tabocas do Brejo Velho, no estado da Bahia, com capacidade de 254 megawatts e produção anual de energia estimada em 500 gigawatts hora. Segundo seus empreendedores, Ituverava ajudará a suprir a demanda crescente de energia elétrica no país, que de acordo com estimativas, vai aumentar a uma taxa média de 4% ao ano até 2020. Além da vantagem econômica, os benefícios da energia solar fotovoltaica para a natureza são vários. O sol é uma fonte de energia renovável, limpa e está disponível o tempo todo. Além disso, sua produção não gera resíduos e não emite gases de efeito estufa. A energia solar fotovoltaica é energia obtida através da conversão direta da luz do sol em eletricidade. Vamos entender como isto funciona. O painel solar reage com a luz do sol e produz energia fotovoltaica. Os painéis solares são conectados uns aos outros e, então, conectados ao inversor. O inversor solar converge a energia solar de seus painéis fotovoltaicos em energia elétrica. A energia que sai do inversor solar vai para o quadro de luz e é distribuída para a sua casa ou empresa e, assim, reduz a quantidade de energia que você compra da distribuidora. A energia solar pode ser usada para todo tipo de equipamento que consome energia elétrica. O excesso de eletricidade volta para a rede elétrica através do relógio de luz bidirecional e vira créditos de energia. Em outras palavras, você produz energia limpa com a luz do sol e pode, inclusive, zerar sua conta de luz. Numa casa como essa, nós vamos zerar a conta de energia do cliente e ele ainda vai poder gerar um excedente na conta para apontar para um outro relógio, para um outro endereço. Quando a gente fala de energia solar fotovoltaica, as pessoas pensam no futuro, mas não é o futuro, já é o presente. Totalmente. Nós acreditamos que, com o crescimento das compras de projetos solares, as residências vão se tornar cada vez mais solar. Aqui em Barretos, em breve, será comum ver telhados como esse. Investir em energia solar fotovoltaica significa investir em conforto e sustentabilidade. Não esquecendo também que, em um futuro bem próximo, teremos por aqui carros movidos à energia e que esse tipo de veículo será muito mais vantajoso para aqueles que gerarem sua própria energia. O carro elétrico já é uma realidade na Europa, nos Estados Unidos, em muitos países. E o mercado brasileiro já está pronto para consumir. As montadoras já estão prontas com a tecnologia também. A gente só aguarda e o governo nos dá condições para que você possa gerar sua própria energia e aí ter o seu carro elétrico. Será vantajoso? Bastante. Com os mesmos R$ 3,80 de um litro de combustível, que te dá uma autonomia de 10 km rodado em média, você vai poder rodar em um carro elétrico em torno de 52 km numa carga.